Uma calçada em Ipanema, na zona sul do Rio. Na volta da padaria, de repente, a mulher levou uma gravata de um bandido. Eram quatro assaltantes que roubaram o dinheiro e o cordão dela. Ontem não me sei, não dormi, não consegui dormir. Estou com trauma. Mais uma história de violência do carnaval da cidade. Hoje, o governador Luiz Fernando Pesão, do PMDB, admitiu falhas na segurança. Ele deu uma entrevista em Piraí, no interior do estado, onde passa o feriadão. Não vou aqui nunca transferir responsabilidade, mas a desordem urbana prejudicou muito. O que se viu foi uma sequência de roubos e arrastões. Quando a PM mudou o esquema de segurança na madrugada de ontem, praticamente no fim da folia, havia muito policiamento na orla e quase nada em outras regiões. No fim da noite de ontem, as vítimas foram o motorista e os passageiros deste carro. O crime foi praticamente ao lado do Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Em Niterói, os frequentadores de um bar também perderam tudo. Em Itaboraí, também na região metropolitana, balas perdidas mataram um homem e feriram uma menina de 11 anos, que estavam num bar quando houve um tiroteio na rua. Na Praça Seca, na Zona Oeste, os confrontos entre milicianos e traficantes não param. Flagramos um grupo armado com fuzis. Nessa guerra, um menino de 12 anos foi atingido na perna por uma bala perdida. Neste carnaval, o aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou 64 confrontos no estado. 50 deles somente na capital. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, ainda não voltou do exterior. Hoje, a assessoria não informou os compromissos dele. O carnaval é um patrimônio do Rio. Em 2017, foram 6 milhões de fuliões nos blocos da cidade. Esse ano, devem ser 6 milhões e meio até domingo pelos cálculos da própria prefeitura. Então, não dá pra dizer que foi inesperado. Era pra ser uma coisa boa pra cidade. Mais turistas, mais dinheiro, mais sem planejamento. Moradores e visitantes pagam um preço alto demais. Michael, eles não ligam pra gente. Michael, Michael, eles não ligam pra gente. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL